Música Imbribanada canyiguetu, ve chikazi mose mose, e ibanemalevesa mulutyo kwenyu Imbribanada canyiguetu, ve chikazi mose mose, e ibanemalevesa mulutyo Imbribanada canyiguetu, ve chikazi 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 mose, e ibanemalevesa mulutyo O sabe, mo chole, mo va que me sienyou Mô chicala neva navi Navotate neva navi Tanyala, teva pegulua se navotate Tanyala, teva pegulua se navotate Nela niva navi Mô chicala neva navi Tanyala, tanyala, isso me chido me E vai ser que o vaso na volta, te vai boba no valerá Tá na lá, tá na lá, isso é o vejo lume E vai ser que o vaso na volta, te vai boba no valerá Mua ne vó, chilo 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 Amém. 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 Amém.